Música Meu Deus do céu, gente, eu estou numa feira de materiais pra construção E olha, sabe quem está aqui? Eles acabaram de se casar Eu fiquei na porta igual uma condenada no frio Hoje eu tirei o casaco de pele do armário O casaco é falso, mas as joias, gente, são verdadeiras Hoje quem está pagando meus sofrimentos são eles Sheila e Xuxa, gente Estão ali, ó, naquela banheira Eu vou lá entrevistá-los, eu quero ver o que eles estão aprontando Vamos subir aqui, vamos ver se tem uma beiradinha Mas a Sheila está muito diferente, está loira, cortou a franja Sheila! Xuxa! Olha isso, eles vêm me olhando Olá! Fala pra eles virarem oi! Traz com o maridão! Aê! Olá, gente, está ensinando a Sheila a nadar? Estou ensinando aqui rapidinho Arrasou! Não estou ensinando como nada, né? E aí, dá pra nadar ou só uns mergulhos, Sheila? Olha, isso aí é com Poseidon aqui, né? Eu não sei nadar em lugar nenhum Mas ele dá as braçadas aí, relembrando o velho tempo Eu acho que está nadando perfeito Agora, a Sheila mudou o visual, hein? Agora ela é... já li tudo! É Vera, de Ribeirão dos Tempos Vai namorar o prefeito! Vai rolar uns beijos! Acho que essa informação está... Quem namora o prefeito, que casou com o prefeito Era a outra dançarina, que é o personagem da Marisa Que é da Dani Galho Já li tudo! Se fosse beijar algum ator E o Xuxa, hein? Como ficaria? Eu vou ficar em casa sem ver a cena Mais fácil Mas já teve, já teve a cena com o Nazinho Que é o outro personagem do Catório Que ela teve um prelelezinho, né? Mas o marido não quis ver, não Você tem que apoiar, Xuxa Eu quero essa moça, vem batalhando Apoiar o quê? A profissão ou me apoiando os beijos? Você está de brincadeira? A gente apoia a profissão Faz o papel que tiver que fazer e fazer direito Mas não precisa... Fazer direito! Ele até ensaia comigo Ele que bate o texto comigo Ah! Ele bate o texto Mas aí chega na hora e não aprofunda tanto Na hora com ele, eu aprofundo tudo, né? Adoro! Mas aí quando é pra assistir assim Aí eu falo Essa daqui vem assistir, por favor Mas ele fala assim É brincadeira Ele assiste todas as cenas Ele dá opinião Porque ele me ajuda muito Não só na parte de profissional de bater texto Como é no marido, né? E um tem esse dever também De apoiar o outro Ele faz isso direitinho Agora eu vi a Sheila no Carnaval de São Paulo Reinando como sempre Como rainha de bateria E você acompanhou a Sheila Gostou do Carnaval? Eu estava na frente Empurrando os fotógrafos Dando uma desfigurança ali E filmando e batendo foto dela Pra depois ela postar no blog Olha, mas que homem companheiro, hein? Meu noivo nunca foi comigo Não! Agora Precisou fazer um ano de casado Já não fizeram, né? De casado vai ser em junho Dia 24 Um ano Mas nós estamos já morando junto Desde o dia que ela saiu da fazenda No dia 10 de janeiro Entrega! Já entrega! Então já que é assim Eu quero saber Quando vem o bebê É a encomenda, Sheila A gente deu uma adiada Porque essa chance aí, né? Era uma chance que eu buscava Há algum tempo na novela Na parte de comentarista De esporte Que é uma coisa que ele lidou A vida inteira Mas aí esses meses aí Já passaram E a gente vai começar a fabricar isso Como que é trabalhar com a mulher Na mesma empresa? Ah, maravilhoso! Mas olha como é mais fácil Ela trabalha de vez em quando Beijando E olha o meu trabalho Agora eu tenho que nadar Você acha que ela vai estar com ciúme De me nadando Ou eu dela beijando? Ah, claro que você beijando Aê! Então dá o selinho aí Deixa eles beijarem Calma Aê! Isso! Não, mas um beijo bem técnico Bem verdadeiro Vai, sem ser técnico Aquele